Com a grande demanda de atendimentos médicos em Rolim de Moura, o mês de janeiro foi bem tumultuado, em vista que muitos médicos das unidades básicas de saúde estão de férias ou licença. O hospital municipal chega a realizar até 300 atendimentos por dia. Mesmo que seja só de atendimento de urgência e emergência, nós temos hoje disponíveis dois médicos para ambulatório. A questão é que todos os pacientes que são de emergência grave, em certos momentos, nós precisamos de um médico de transporte. Então ele vai sair do ambulatório e vai para o transporte. O médico da emergência, ele continuará atendendo as emergências. Todo paciente que adentrou, fez a ficha, ele vai passar por uma triagem. Essa triagem vai verificar se ele tem risco eminente de vida. Pressão arterial, se ele está com taquicardia, se ele está com febre. Tendo alterações aí, independente que seja só o médico da emergência, ele será atendido. O do ambulatório, se um foi para a viagem, um outro continua. Vai diminuir dois médicos do ambulatório, mas um continuará atendendo. Casos excepcionais, como aconteceu hoje. Hoje nós tivemos três médicos. Uma foi para a cirurgia, porque a cirurgia no setor ali teve uma cesariana de urgência. E o outro, chegou um paciente que o Corpo Bombeiro trouxe para a gente, paciente com TCE grave. Estava desaturando, precisamos fazer desfibrilação no paciente. Toda a equipe remontada, parou o ambulatório, porque toda a equipe tinha que ficar com o paciente. Entubamos o paciente e o paciente precisava ser destinado urgentemente a Cacoal. O que aconteceu? Eu e o enfermeiro Rosinei, junto com o doutor Gilberto, fomos com esse paciente. Logo em seguida, como os nossos médicos também dão apoio lá na clínica médica, outra paciente lá ficou grave. E a médica doutora Magda foi, só ficou no outro da emergência. Então acontece, isso daqui é um centro de urgência e emergência. Além de Rolim de Moura, às vezes nós damos apoio aos municípios vizinhos. Só que o grande condizente de atendimento que nós temos em Rolim de Moura hoje, nós chegamos a atender 278, 290, chegamos a mais de 300 num período de 24 horas. Claro que o nosso grande volume é de dia. Já atendemos 170, 180 num período de 12 horas. Claro que desses 170, 180 pacientes, 80% não são emergências, são ambulatórios. E nós temos uma grande dificuldade de tentar explicar para a população qual é a função do hospital hoje. A função do hospital hoje, ela é atender emergência. O ambulatório, ele vai servir como um apoio. Aí, se ele estiver grave, vai para emergência, senão ele vai aguardar no ambulatório. Segundo o protocolo de Manchester, que é quem regula a urgência e emergência, um paciente que não esteja grave, não esteja com seus parâmetros vitais alterados, pressão arterial, frequência cardíaca e não está com febre, ele pode aguardar até 4 horas para ser atendido, porque ele não tem risco de vida. Nós sabemos que é um tempo exagerado para muitos pacientes que não têm esse costume. Rolim de Moura, sempre, sempre, no máximo que uma pessoa aguarda ali no dia comum, para atendimento é uma hora. Tem dias excepcionais, como hoje teve, de 4, 5 horas, porque todo mundo estava cacoal, cacoal fazendo translado, teve outro paciente também fazendo translado, então só ficou um médico. Se é só um médico, ele vai ficar só na emergência, não tem como ele sair de lá. Segundo a direção do hospital, os pacientes precisam ficar atentos ao atendimento que precisam, pois algum destes podem ser feitos nas unidades básicas de saúde que existem no município. Muitos pacientes procuram o nosso centro hospitalar de urgência e emergência, que é o Amélio João, para troca de receita, para uma dor na coluna há 5 dias, porque estava com a diarreia que já tem 3 dias e não está se cessando. Essas situações, elas não são de via hospitalar. Ah, mas eu fui no posto de saúde e estava sem médico hoje. Principalmente a troca de receita, ela tem que ser programada. Uma receita para um medicamento hipertensivo, ela dura 6 meses. No momento que você pega, você utiliza ela para pegar medicamento durante 6 meses. Só daqui 6 meses que você vai renovar ela. Então você tem um tempo hábil, uns 2 meses antes de vencer a sua receita, de retornar ao posto, procurar seu agente comunitário de saúde, né? E já remarcar sua próxima consulta para retorno. E o que acaba acontecendo, a pessoa fala assim, acabou o medicamento ontem, aí foi lá no posto, não tem médico, e ele vem para o setor hospitalar. Porque mesmo ele aguardando 2 a 3 horas, ele vai ser atendido, né? E aí esse paciente, ele causa um transtorno por quê? Ele vai ficar ali, eu quero ser. Por que eu estou demorando? Por quê? E aí a equipe, às vezes, tem paciente grave na clínica, tem paciente para a viagem. Todos os pacientes com pressão alta, ele vai ser, ele não é prioridade nesse momento. E a gente pede para a população que vamos começar a se conscientizar em relação O que eu devo procurar? Porque ele vai evitar problemas até para ele. Se ele se programar na troca de receita, se ele se programar para agendar a consulta dele que estava com a dor de coluna, eu tenho 30 dias com a dor na coluna. No momento que ele iniciou, ele pensou em verificar uma consulta no posto de saúde? Eu vou fazer um agendamento, vou ver o que a minha CES tem, vou tentar um encaixe. Hoje, realmente, em janeiro, tivemos os problemas das férias dos mais médicos, né? Teve vários postos que o Mais Médicos entrou em recesso nesse momento. Mas, durante todo o ano, nós temos em todas as unidades, tem médicos. Policlínica tem 4 médicos, no Cidade Alta tem 3 médicos, Centro-Norte tem 2 médicos, Albert Sabin tem 2 médicos e Nova Estrela tem 1 médico. Então, nós hoje temos cobertura de 100%, né? Temos uma ou outra eventualidade, o médico sempre pega um atestado porque estava doente, porque também é um ser humano, entre outras situações. Temos, mas sempre nós temos médicos nas unidades. Nós estamos passando por um momento agora de informatização. É uma ideia o quê? O Ministério preconizou e ele quer um prontuário. Então, eu consigo até dizer, daqui a 3 meses, que nós terminarmos toda essa parte, quantos pacientes são atendidos dentro da atenção básica. E eu até consigo dizer por que motivos esses pacientes são. Hoje, se a gente chegar dentro do hospitalar, é aquilo que eu disse, mais de 80% dos pacientes dentro do hospital não são de emergência. Não é de hospital, é de atenção básica. Não é uma realidade só de Rolim de Moura. De novo, a gente refriza isso. Se você for no João Paulo, se você for em Giparaná, se você for em vários outros lugares, você tem essa mesma situação porque nós somos porta aberta, né? A menos que nós fôssemos um hospital de porta fechada como hoje é o regional. O euro é porta aberta, o regional é porta fechada. Então, se é porta aberta, a gente acaba colocando isso. O paciente gerou gravidade, ele vai para a emergência. Mas ele não tem gravidade, ele vai ficar no ambulatório. Essa é a realidade hoje do nosso hospital de emergência. Então, vamos lá.